Música Estamos na comunidade de realidade A mais de 500 quilômetros de Manaus e 100 quilômetros distante do município mais próximo, o Maitá Em meio a todo esse isolamento, apenas uma pessoa da comunidade trabalha com guincho, o Nil E em uma estrada quase sem pavimentação, como a BR 319, que liga Manaus a Porto Velho, passando por o Maitá O serviço do Nil é extremamente requisitado, tanto que às vezes até o próprio socorro acaba precisando de socorro Teve vezes de eu sair para socorrer o veículo aí na estrada e eu acabar pedindo socorro também Eu me cuido bastante, né, porque a gente tem que, para ir socorrer, tem que estar preparado Mas mesmo assim ainda acontece a gente quebrar e chegar a vez de pedir socorro também E o que vai melhorar agora com a pavimentação que está chegando agora? Eu fico muito feliz por isso, apesar de ter 11 anos aqui sofrendo na BR 319, já trabalhando aí Não vai faltar esse trabalho para mim, porque se passava sem veículo, sem pavimentação Vai passar mil pavimentadas, vai sobrar trabalho para mim igual Marcelo, que cresceu em um Maitá, sentiu não só o isolamento e os percalços da estrada Mas a dor de perder alguém pelas más condições da BR A mãe foi vítima fatal de um acidente em 1998 A partir daí, ele iniciou uma luta que o tornou ativista pela pavimentação e manutenção da BR 319 Para chamar a atenção das autoridades, Marcelo inclusive fez uma caminhada de mais de 20 dias ao longo da estrada Eu juntei alguns amigos, falei vamos a pé com as bandeiras do Amazonas de um Maitá até Manaus Vamos colher a assinatura de todo mundo que mora no entorno, vamos colher as histórias Eu colhi histórias de pessoas que tiveram filhos que morreram de malária Porque não tinham como levar o filho até a cidade, até uma UBS, até um SPA, nada Esse trecho final da BR 319, que liga o Maitá até Porto Velho, é uma das poucas partes pavimentadas ao longo de toda a estrada A outra fica no início, ali perto de Manaus e Careiro Castanho São mais de 400 quilômetros sem pavimentação alguma Mas agora, a tendência é que essa realidade finalmente mude por aqui O ministro da Infraestrutura, Tarciso de Freitas, e o governador do Amazonas, Wilson Lima, junto de outras autoridades Assinaram a ordem de serviço para pavimentar parte do trecho do meio, o mais complicado da BR Já tem um processo licitatório que desde a semana passada está em curso Para que seja pavimentado um trecho entre os quilômetros 198 e 250 E a partir daí, o próximo passo é a gente lutar para as questões de licenças ambientais Para que definitivamente o trecho do meião seja pavimentado Mas eu fiquei muito feliz com tudo que eu vi aqui na BR 319 E também com o compromisso do ministro de que a BR 319 estará trafegável Nós fizemos a licitação em setembro, vamos assinar o contrato A gente entra em fase de projeto executivo e aí vem o inverno No verão do ano que vem, nós vamos ter empresa mobilizada fazendo a obra E a gente vai perceber os primeiros quilômetros de asfalto chegando Já estamos trabalhando nos projetos das pontes, para substituir ponte de madeira, ponte de concreto E assim que tiver a licença de instalação, a gente contrata a obra do trecho do meio, dos outros 405 quilômetros E aí a gente vai dar, então, vai tornar esse sonho da pavimentação realidade Além dos benefícios econômicos e sociais para o Amazonas Estados como Roraima também ganham com a pavimentação A integração do estado de Roraima e o Amazonas com o centro-sul do país Aonde estamos interligados por hidrovia e por rodovia Com isso, nós teremos a independência do nosso transporte Dando ao direito da nossa população de ir e vir E também aquisição de insumos e escoamento da produção com mais segurança E quem sofre há anos com o isolamento pode realizar um desejo antigo com a visita do ministro Giovanna entregou uma cartinha com o destinatário para o presidente da república A cartinha dela vai chegar ao destino Com certeza, ela está com a melhor carteira que podia ter, tá? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL